Nesse vídeo nós vamos falar sobre as necessidades de suplementação de ômega 3 e 6. É bem comum o pessoal perguntar, preciso dar, não preciso dar, então vamos dividir um pouquinho ali o ômega 3 e o ômega 6. Então o ômega 3 é um bom anti-inflamatório, então ele vai agir em todas as doenças crônicas, então inflamações crônicas. Quem são essas inflamações crônicas? Então, problema renal, problema cardíaco, animal que tem atopia, que tem pele sensível, então tem um desgaste ali do órgão e está gerando um processo inflamatório. Ômega 6, ele ajuda a reestruturar a barreira da pele, então a gente usa para casos dermatológicos, a gente não vai usar para casos inflamatórios. É um pouco diferente. Então a primeira coisa é, todo animal precisa de ômega 3 e ômega 6? Sim, todo animal precisa. Eu preciso suplementar? Eu preciso comprar lá e dar uma cápsula? Provavelmente não. Se você dá uma ração de média para boa qualidade, nessas rações já tem a quantidade de ômegas que o animal precisa. Então o animal não precisa, o animal sadio, ele não precisa de altas concentrações de ômegas. Então, aquela quantidadezinha que vem na maioria das rações, já vai sustentar tudo o que ele precisa. agora nós vamos para os animais que têm algum tipo de alteração. Então, o meu animal tem doença renal, doença cardíaca ou atopia. Tem doença inflamatória crônica ali da pele. Esses órgãos estão sempre inflamados e o ômega 3 vai agir como um anti-inflamatório natural. É como se você desse um remédio para ele, um anti-inflamatório para ele, sem efeito colateral nenhum. Porém, se ele está doente, a dosagem do remédio é um pouco maior. Então, na ração vai ter um pouquinho e você vai suplementar com mais um pouquinho. Ah, meu animal tem atopia, então eu vou precisar usar o ômega 3 porque ele inflama e eu vou precisar reestruturar a barreira da pele dele. É por isso que, normalmente, quando a gente entra com ômega 3 e 6, diminui a queda de pelo. O pessoal fala, ah, o pelo do animal ficou mais bonito, o animal parou de cair tanto pelo. Por quê? Porque você ajudou a reestruturar a barreira da pele. Ajudou a reestruturar a barreira da pele, o pelo para de cair. Então, é isso que vocês precisam ter de diferença. Na maioria das marcas, a gente tem remédios, dando um exemplo, Ograx. Este é Ograx 500, que é só ômega 3. Então, quem vai utilizar? Animais com problema renal, com problema cardíaco. Ograx derme é ômega 3 e 6. Então, ele já fala derme, que é para pele, entendeu? Então, existem algumas marcas que fazem os dois. Existem marcas como a Botufarma, que só faz o 3, por exemplo. Existem algumas marcas que só fazem 3 e 6 juntos, como a Centagro. Não tem o que fazer, você vai ter que acabar comprando. Então, existe tudo no mercado. A diferença vai ser sempre se existe a necessidade de você suplementar ou não. Pode ser que esse animal tenha problema renal e você só esteja jogando dinheiro fora, comprando um ômega 3 e 6. Comprando um ômega 3 e 6. Comprando um ômega... O Grax derme, por exemplo. Não está fazendo benefício nenhum para ele, para essa doença. Então, dividam primeiro que problema que o animal tem, para vocês comprarem o remédio certo e acabarem pesando no bolso de vocês. Então, vamos lá. 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 Obrigado.